Meu caro Fernando Veloso, companheiro da Fundação Getúlio Vargas, e hoje em dia, me permita dizer, um dos maiores conhecedores do processo de produtividade na economia brasileira, meu caro amigo Raul Veloso, permita-me cumprimentá-lo pelo seu trabalho em prol do nosso país, principalmente, tentando obter um consenso dificílimo ao longo dos estados num ambiente de profundo dissenso sobre a condução das contas públicas. Senhora Isabel Veloso, permita-me cumprimentá-la, e na sua pessoa, a pessoa do eterno professor da nossa querida Fundação, professor da nossa Escola de Pós-Graduação em Economia, sempre chegando pontualmente nas aulas, sempre dando aulas brilhantes, nosso eterno ministro João Paulo dos Reis Veloso. Pediria para o ministro uma salva de palmas, por favor. Se eu o conheço bem, depois ele vai querer ver cada uma dessas transparências e saber se os palestrantes não passaram do tempo. No ano passado, no Fórum Nacional, eu trouxe um estudo chamado Custo do Tempo. Custo do Tempo, ele era relativo. Ele era relativo não a este aumento da relação entre a dívida e o PIB, mas relativo ao aumento do pagamento de juros decorrente deste aumento, seja da dívida bruta sobre PIB, seja da dívida líquida sobre PIB. E, infelizmente, os números que eu apresentei se confirmaram exatamente. Naquela época, nós tínhamos uma dívida bruta, para simplificar o cálculo, em torno de 68%, o juro real efetivo, em torno de 6%, portanto, a gente tinha aproximadamente 70 vezes 6, 4,2% do PIB somente de pagamento de juros reais. São pagamentos de juros nominados, só de pagamento de juros reais. Acrescendo-se a isso, um déficit primário da ordem de 2,5%, se chegava a quase 7% do PIB de déficit real. Isso implicava um aumento do endividamento, que, por sua vez, implicaria hoje no aumento do pagamento de juros. Isso era o custo do atraso. Por que é importante calcular esse custo? Porque essa trajetória pode ser instável ou estável. Como é que os economistas tentam avaliar se ela é estável ou instável? Em geral, como se trata? No numerador da dívida pública, aí eu estou falando do consolidado, incluindo três esferas, e no denominador do PIB, as pessoas olham a taxa de crescimento da dívida, que na ausência de um déficit primário é a taxa de juros real, e olham a taxa de crescimento do PIB. E comparam essas duas coisas. Na ausência de um déficit primário, isso é o que vai determinar como é que reage, como é que evolui no tempo a relação dívida sobre PIB. Mas na presença de um déficit primário, há necessidade de que o juros seja inferior à taxa de crescimento do PIB, o que não acontece no caso brasileiro, para pagar, ao menos compensar um pouco o déficit primário. Ou seja, o ideal seria que nós tivéssemos um superávit primário maior do que a diferença entre a taxa de crescimento da dívida, aí no caso, fora o déficit dado pelo juro, e a taxa de crescimento do PIB. O problema desse cálculo é que depende qual é a taxa que você pega, depende qual é o PIB que você pega, é do esse ano para o próximo, é do ano passado para o outro, como é que funciona isso. Então eu decidi, para esse ano, convidar meu caro amigo, que está aqui, o Eduardo Lima Campos, que é professor da Escola Nacional de Ciência Estatística, para de forma muito aproximada, de forma muito preliminar, tentarmos avaliar estatisticamente se nós estamos indo para uma trajetória de convergência ou não. Bem, esse é o tal atraso que você falou? Olha o de baixo. Qual é a nossa tentativa de análise? A nossa tentativa de análise é a seguinte. Para eu olhar o juro e olhar o crescimento do PIB, eu tenho que olhar o déficit primário. Ora, antigamente, muitos economistas fizeram avaliação sobre a sustentabilidade ou não da relação dívida-PIB com técnicas econométricas que a gente chama de verificar se a série tinha determinadas propriedades, se ela cointegrava, se não cointegrava e assim por diante. Isso caiu em desuso a partir de 2007, com um trabalho muito interessante de um professor, chamado professor Bonn. E hoje em dia o que se faz é tentar fazer o seguinte. Eu tomo a taxa de juros, tomo o crescimento do PIB, mas tento observar também como que o déficit primário, esse é o ponto, como que o déficit primário reage à elevação da razão dívida líquida. Se o déficit primário reagir fortemente, para baixo, para baixo, superávit para cima, déficit para baixo. Se o déficit primário reagir fortemente à elevação da dívida sobre PIB, estamos tranquilos, porque enquanto ela se eleva, o déficit primário vai reagir e lá na frente o déficit do governo calculado com juros reais vai ser negativo, a dívida líquida sobre PIB vai começar a cair. Entretanto, se a reação do déficit primário à elevação da razão dívida PIB não for forte, aí isso não acontece. E a gente está estatisticamente numa trajetória muito complicada. A PEC dos gastos, em particular, estipula uma trajetória de fortíssima reação fiscal. Então, uma outra forma de ver esse exercício que eu e o Eduardo estamos fazendo, trabalho do ano passado, complemento a esse, que foi aceito para publicação já num periódico acadêmico, uma outra forma de ver isso é saber o seguinte, a PEC do teto dos gastos estipula uma fortíssima reação do déficit primário à evolução da relação dívida sobre PIB. Será que politicamente, institucionalmente, socialmente, o passado, e o passado é o que eu vou apresentar, de 2003 a 2016, mostra que esta elevação do superávit primário, ou queda do déficit, é factível? Esse é o ponto. Esse é o que eu quero responder aqui preliminarmente. É observar o passado, e se o passado nos mostra que é factível uma reação brutal do déficit público, baixando, para satisfazer a PEC dos gastos. Bem, então nós fizemos um estudo com dados de 2003 a 2016, que permite esse tratamento estatístico da evolução da... Debaixo agora. Bem, aqui é uma questão apenas técnica, se os resultados que apresentamos são robustos, não vou entrar nesse mérito, mas usamos diferentes técnicas estatísticas em estimativa com coeficiente variante ao longo do tempo, para verificar a resposta a essa pergunta. Seguem algumas conclusões. Primeiro, no Brasil, entre 2003 e 2016, o déficit primário tem sim reagido estatisticamente a elevações da dívida líquida sobre PIB, que é a dívida que a gente usa aqui, o que é muito positivo, porque mostra que quando esse parâmetro importantíssimo para o mercado financeiro, dívida líquida sobre PIB, se eleva, há alguma reação do superávit primário. esse é um ponto qualitativo apenas. Resposta é sim. Uma segunda colocação. Qual a magnitude da reação do superávit primário à elevação da relação dívida líquida sobre PIB? É aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque essa magnitude é o que vai determinar se a trajetória é dissolvência ou não é dissolvência. na média, no período analisado, observe o seguinte, existem anos em que a relação dívida sobre PIB aumenta e o déficit primário aumenta. Existem anos em que ele cai. Portanto, não é fácil dar uma resposta a essa pergunta se a gente vai ano a ano, período a período. É necessário haver um tratamento estatístico. E estatisticamente, o que a gente observa é que elevações da dívida líquida do setor público consolidado da ordem de 5% do PIB, não é do parâmetro D sobre PIB, é 5% do PIB, portanto 5% de 6,3 trilhões, dá para medir em reais, geraram entre 2003 e 2016 um aumento do superávit primário de apenas 0,2%. Isso é o que nós temos conseguido politicamente, institucionalmente, socialmente no país. É muito pouco, mas é muito pouco mesmo, é muito pouco mesmo frente ao que a gente precisa para assegurar uma trajetória sustentável. Eu tenho aqui 5% de 6 trilhões, se fosse 10% seriam 600 bilhões, 5% 300 bilhões e eu tenho uma coisa estatisticamente de apenas 12,4 bilhões, é muito pouco. O que eu quero dizer com isso? O que os dados nos sugerem? Que nós vamos ter, não sei se o Marcelo está aqui, o Marcelo não está aqui, mas nós vamos ter que fazer, está aqui ele, ah não, desculpe, vamos ter que fazer uma coisa ainda muito além de reforma da Previdência como estamos alinhavando. haverá outras reformas para que a gente precise estabelecer de fato uma segurança na evolução desse parâmetro que é muito importante. A reação fiscal do período pregresso situa-se fortemente abaixo do que se espera daqui para frente. O que eu estou colocando não é nenhuma novidade, eu tenho colegas pesquisadores que repetem e às vezes repetem diretamente, fazem a pergunta diretamente para próprios juízes do Supremo com a seguinte pergunta, ministro, eu sou economista, eu tenho os dados, eu observo o que está acontecendo politicamente e eu observo que essa PEC dos gastos, colegas economistas, não tem condições de ser cumprida. Haverá querelas que serão resolvidas na sua seara com uma judicialização da questão colocada na Constituição. Ministro, arguem estes economistas que eu conheço, eu já vi essa situação, como vai ser quando o assunto chegar na sua alçada? Supor que a reforma da Previdência não caminha como a gente quer, eu tenho 10 reais de teto do gasto, a Previdência toma, vamos supor, 3, só que ela é 3, 4, 5. Portanto, saúde, educação, saneamento, justiça, todo o resto é 7, 6, 5. Não dá para a gente pensar em seguir essa trajetória. Observo que o tempo, o período atual que nós estamos vivendo é um período que demanda fortemente um repensamento no papel do Estado e nós não estamos aproveitando esta situação para pensar nessa questão. O Estado moderno do século XVI foi concebido por Thomas Hobbes sob a égide da segurança, principalmente a física, além da jurídica, tributária, fiscal, que vem depois, mas principalmente a física, nós não temos nem isso. então há uma necessidade de observação do fato de que o passado não apenas por esse estudo estatístico, mas em função do que nos colocam vários colegas economistas, não mostra uma trajetória em que uma cláusula da uma reforma constitucional seja viável. do meu ponto de vista eu estou fazendo uma afirmativa com muita incerteza porque isso é um estudo estatístico, portanto eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, que a PEC dos gastos não vai ser cumprida, mas há vários que pensam e afirmam perempitoriamente que não haverá condições de ser cumprida. Observem que isto representa uma ameaça direta a própria capacidade de organização das pessoas dentro dessas fronteiras do ponto de vista social e político porque estamos indo para 100 emendas e as pessoas se dão ao luxo de conjecturar se uma emenda constitucional pega ou não pega. Eu via isso no contexto de leis ordinárias, agora eu estou vendo isso no contexto da própria emenda constitucional. Bem, a reação do setor público é a elevação. Ah, isso é um ponto importantíssimo que nós avaliamos. Essa reação de 2013 a 2016 ela foi sempre a mesma? Não. Não foi sempre a mesma. Ela tem, na verdade, caído ao longo do tempo a menos de pequenos intervalos. Portanto, naquele período da reeleição de 2014 isso, observo, não é a prerrogativa do governo que estava no poder em 2014. É uma constante do ciclo político brasileiro que despesas públicas se elevem quando a eleição. No passado, quando o câmbio era fixo, acontecia também valorização cambial. Hoje em dia existe pelo menos o aumento das despesas. E como é que isso aconteceu ao longo do período considerado? Acho que eu tenho que fazer para lá, né? Bem, isso, esse é um gráfico, os números não apareceram aqui, deviam aparecer, mas a média do que a gente tinha falado era em torno de 12,4 bi. Portanto, observem, opa, portanto, observem o seguinte, olha como é que nós temos reagido às elevações da dívida líquida sobre PIB, estatisticamente, evidentemente, ao longo do tempo. Baixando. Mas até que dos gastos quer que a gente suba muito. Essa é a questão crucial. Isso é política social institucionalmente factível ou não é. Isso é o que a gente precisa ter em mente. Então, há uma queda, principalmente, nesse período mais recente. Lembrem, por favor, que, mesmo após aprovar a PEC dos gastos, houve aumentos do funcionalismo, que, inclusive, se estenderam. Portanto, não é de estranhar que os atos e os fatos e os dados estejam em dissonância com essa tentativa nossa de fazer uma coisa que a gente sempre fez, mas um pouquinho diferente. O que a gente sempre fez? Caiu um lixinho aqui, tem alguém que cuida. Era sempre tem alguém. Sempre tem o governo. Reclama. A PEC do teto dos gastos institui um novo ator nessa tentativa de colocar os problemas de lado. Qual é esse ator? É o futuro. Nós continuamos 2015 até 2016 fazendo aumentos, fazendo alguma série de coisas, a despeito do esforço daqueles que estão no governo, que estão fazendo um trabalho fortíssimo para conter tudo isso, mas a trajetória é de queda e isso é o que mostra o trabalho. Os números não estão aqui. Bem, esse declínio, tudo isso que a gente fez, independe totalmente de juro. Juro não entra nessa avaliação estatística. Entretanto, no finalzinho, se a gente quiser saber como é que funciona a evolução da dívida líquida sobre PIB em função do que foi abordado e mensurado, a primeira coisa importante é a seguinte, se eu pegar a média, se eu fizer uma avaliação média entre 2003 e 2016 da reação da dívida líquida sobre PIB à, desculpe, da reação do superávit primário ou do déficit primário a evolução da dívida líquida sobre PIB ela pode me dar uma informação errada. Por quê? Porque, como observaram, essa reação caiu. Se eu pegar a média, eu posso estar pensando que torna um mundo tranquilo, quando, na verdade, os dados mais recentes mostram que não. Então, esse é um primeiro ponto importante. Aqueles que pretendem fazer mensurações técnicas desse processo de reatividade do superávit primário à evolução da dívida sobre PIB deveriam sempre fazê-lo com coeficiente variante no tempo para que não se incorra nesse erro. Esse é o ponto fundamental que o coeficiente tem decaído no tempo. Bem, portanto, a utilização de valores médios não é adequada. Quer dizer, o que eu estou falando é que aquele gráfico lá no finalzinho, a reação do final é menor do que a média e a gente está mais perto daquele finalzinho política, socialmente, institucionalmente do que a da média desde 2003. Muita coisa mudou de lá para cá. Por exemplo, no caso analisado, se eu pegar 2003 e 2016, a trajetória que mostra de sustentabilidade e aí começa nessa avaliação, apenas nessa avaliação, não nos resultados da reatividade fiscal, é que começa a, vamos dizer assim, depender um pouco do gosto de cada um para o que seria a taxa de juros que você colocaria para verificar a sustentabilidade. Como eu estou usando três esferas, mais, esfera federal, municipal, estadual, setor público consolidado, essa taxa, mas a dívida líquida, essa taxa de juros é um objeto de difícil mensuração. existe a taxa efetiva, mas existe também a taxa efetiva sobre a dívida líquida. Mas a dívida líquida no Brasil é subtrair um pouco o abacate de laranja, é difícil. Laranja de laranja é fácil, uma laranja menos meia laranja, meia laranja. Mas abacate de laranja é difícil. Por quê? Porque a qualidade dos ativos é diferente da qualidade dos passivos. e o juro incidente sobre o passivo é diferente do juro incidente sobre o ativo. Então, calcula-se, em geral, uma taxa de juros implícita sobre a dívida líquida que é muito alta, 16%, 18%, porque incide sobre um valor onde o ativo paga menos do que o passivo. E a taxa de juros efetiva da dívida bruta, as pessoas trabalham o 6%, 7%, uma coisa semelhante no período mais atual. Bem, usando essa... Usando essa... Essa avaliação, observe bem, o que nós estamos mensurando estatisticamente, o cerne, o núcleo, a base do trabalho, é este coeficiente de reação fiscal, que evidentemente tem ali um número médio, mas é sujeito a um desvio padrão. Como tudo que ocorre em ciência, a gente tenta aumentar a controlabilidade, mas sempre com muita incerteza. Então, tudo que eu estou falando aqui é sujeito a incertezas. Não existe nenhuma afirmativa periptória determinística. A reação fiscal, como eu mostrei, ela cai ao longo do tempo. Se eu usar a taxa Selic, essa taxa aqui já é logarítmica, então dá para tirar uma da outra. Se eu pegar Selic menos PIB, eu tenho esses valores daqui de 1,51 e 95. Observe, a taxa Selic é muito maior do que a taxa efetiva sobre a dívida bruta. A taxa efetiva sobre a dívida bruta, principalmente que eu estou pegando estados e municípios também, ela é menor. Entretanto, o que nós estamos usando, o que nós usamos nesse trabalho é a dívida líquida. Por quê? Porque apenas a dívida líquida é que satisfaz a tautologia que o aumento da dívida é igual ao déficit. A dívida bruta não satisfaz a isso. Então, nós temos que usar a dívida líquida. Portanto, a taxa de juros que nós poderíamos usar na dívida líquida ainda é muito maior do que a Selic. Mas mesmo se usarmos a Selic, o que se observa? A sustentabilidade da relação dívida sobre PIB não é garantida quando se observa o período de 2014 para cá. Por quê? Porque a gente sabe que de 2014 para cá houve um... Para cá que eu falo na minha amostra e até 2016, por favor, não inclui o período atual. Até 2016 ela foi de relativa aleniência em relação ao aumento da dívida pública. Ou seja, o déficit não reduziu como deveria reduzir se nós tivéssemos um país que observasse, como uma firma pode se dar o luxo de observar, sem questões sociais e institucionais, como estão andando os parâmetros de endividamento. E isso é muito importante. Aparentemente é sustentável, mas de outra forma olhando o período mais recente em que essa reação caiu é insustentável. Bem, isso com base na taxa Selic sobre a dívida líquida. Se nós formos observar Opa, agora eu passei. Para voltar é de cima, né? Se nós formos observar fazer com base na taxa implícita que é calculada pelo Banco Central para a dívida líquida, que é uma taxa muito maior do que a Selic, porque os ativos rendem menos do que os passivos, nós vamos ter insustentável e sustentável e sustentável. Observo novamente que se tratam de mensurações estatísticas sujeitas a erro. Não é uma afirmativa de que nós estejamos indo para uma insustentabilidade da dívida, de forma alguma. O país pode perfeitamente reagir e mudar o que os dados entre 2003 e 2016 estão mostrando. E essa reação certamente vai ser uma reação politicamente difícil. No fundo, no fundo, o que esse trabalho faz é dizer que essa reação vai ser uma reação politicamente difícil, socialmente difícil, institucionalmente difícil, o que não é a boa notícia. Bem, o governo e a economia brasileira terão para satisfazer a PEC dos gastos que reverter drasticamente o que se observou no passado recente. Eu estou reproduzindo afirmativas determinísticas de colegas que provavelmente as senhoras e os senhores já devem ter ouvido de que será muito difícil fazer frente ao que se espera da PEC dos gastos, principalmente se nós tivermos dificuldade política na reforma. ou seja, teremos que caminhar a partir de 2018 na direção exatamente contrária ao que se caminhou entre 2003 e 2016. Eu acho que essa... quanto tempo eu tenho ainda, Raul? Já acabou? Eu não vou abusar. Pois não. Eu vou apenas falar uma coisa. nós estamos desde 1999 aprendendo aprendendo a lidar nunca tivemos isso antes na história com a conjugação de leniência fiscal com o câmbio flexível. Não subavaliem o poder de destruição dessa conjugação. quando o câmbio era fixo e o governo gastava muito, chegava uma hora que, puf, 1979, dia 7 de dezembro, puf, desvalorização maxi. Depois, fevereiro de 1983, desvalorização maxi. Era uma bomba atômica! Era uma bomba que fazia barulho! 99, também desvalorização, mas já em outro contexto. A bomba, a bomba da conjugação da leniência fiscal com o câmbio flexível, ela é uma bomba de nêutrons, ela destrói, mas destrói. Como é que pode um país como o nosso, com 12, é 12 milhões, 12.4 ou é 14.2? 14. 14.2 bilhões de pessoas desempregadas desempregadas. Milhões. Milhões, desculpe. 14.2 milhões de pessoas desempregadas. Eu estou lá nos números da dívida. Mas não vamos exagerar. É, não vamos exagerar. Se dá o luxo de ter um déficit na conta corrente, ou seja, o resto do mundo trabalhando para a gente de 20, 30 bilhões de reais. É culpa do pessoal do Banco Central? Não. A menos que queiram que a otimização deles não se dê na inflação, mas sim na conjugação de inflação com emprego. Mas o mais certo, a gente sabe, seria a política fiscal reagir a isso. Agora, no que diz respeito à questão do juro, há de se observar se nós queremos otimizar a inflação ou inflação e desemprego. para aqueles que querem otimizar a inflação e desemprego, uma política pode ser boa para a inflação e ruim para esse objetivo. Mas aí é uma questão de gosto na qual eu não vou entrar, mas é uma discussão sempre presente. Por quê? Porque para aqueles que observam inflação e desemprego, uma política só centrada na inflação, principalmente se não factível no longo prazo, apenas geraria no futuro mais inflação. Por quê? Porque a dívida sobe e lá na frente você tem que monetizar mais. Mas se nós estamos ou não nessa trajetória, não estou dizendo aqui nenhum caso nem outro, mas estou apenas dizendo que na questão do juro depende do objetivo da otimização. Raul, desculpe que eu passei do tempo, você por favor faça as observações pode esperar aí porque é coisa rápida. Não, é o seguinte, você que, eu que olho isso de uma maneira puramente empírica no dia a dia, vou te dar meus sentimentos sobre o que eu tenho observado em relação à União nos últimos anos, exatamente nesse período que você pegou. No Brasil, o gasto da União cresce a nove, se o PIB crescer mais ou menos a quatro e meio. Estou falando real. ele pode crescer a seis se o PIB cair muito, mas ele, por que ele cresce menos quando o PIB cai, o crescimento do PIB cai? Porque aí você não tem o efeito do salário mínimo. Eu estou supondo a regra do salário mínimo reajustado pelo PIB de dois anos antes que tem prevalecido. E, portanto, quando o PIB cai, a despesa ligada ao salário mínimo cresce menos. Aí, é curioso isso. você sai de nove para seis quando o PIB cai. O problema é que a receita desaba. Você está olhando o superávit. A gente tem que olhar a despesa e receita. Na primeira fase que você mencionou, o que aconteceu? É que o PIB cresceu a quatro e meio, a despesa cresceu a nove, péssimo, muito, mas a receita cresceu a nove. então, com isso, como você partiu de 2002 da herança da fase FHC, com o superávit primário elevado da ordem de três por cento do PIB, lá no início desse processo, se receita e despesa crescem a mesma taxa, a receita está em cima da despesa, o superávit até aumenta. Foi isso que aconteceu na primeira fase, porque nós conseguimos crescer a quatro e meio. na segunda fase, que é a mais recente, e é o que está prevalecendo hoje, é o temor que a economia continue a crescer pouco, essa discussão do apagão do investimento, da falta da produtividade, nós entramos na fase em que a receita desaba, o crescimento da receita, e da despesa para em seis, ela vem de nove para seis, a receita cai, vai crescer bem menos, porque o PIB vai crescer menos do que naquele período do boom. E aí, nós temos isso que você está mostrando aí estatisticamente, que é a impossibilidade de equilibrar essa confusão. Ou seja, isso é o mesmo sentimento que eu tenho, que você cientificamente está demonstrando, que há um risco muito grande de a gente entrar numa situação muito complicada, a PEC do teto. É muito difícil de viabilizá-la, por isso, quer dizer, porque o gasto, é o que eu disse, cresce a seis, vai exigir um esforço gigantesco do governo e de reformas, de outras alterações, o investimento já começou a diminuir a quase zerar. É outra coisa que eu mostrei ontem e a matéria que mostra como o investimento está caindo, porque é parte desse esforço. Então, nós estamos rumando para uma situação para tentar viabilizar a PEC do teto, eu não estou dizendo que ela é errada, ela é certíssima, só estou dizendo na tentativa de viabilizá-la, no primeiro momento, a gente vai criar um monte de distorção, vai zerar o investimento, enquanto isso, o governo não quer fazer as coisas para as concessões acontecerem. então tem um monte de incoerência nas coisas, as pessoas precisam entender isso melhor dentro do governo e em geral, porque, pelo menos para motivar a necessidade de fazer ajustes estruturais no gasto, mais importante para nos livrar disso aí. Esse é o centro da discussão, a meu ver, que eu não vejo aparecer em Brasília, não vejo aparecer no Congresso, enfim, isso é o que eu falei, acho que no início, falei ontem, que eu me preocupo muito da gente ficar só tocando em reforma, falando em reforma, sem contar uma história do tipo dessa, mostrando que o problema é muito mais embaixo. Eu não sei se o Marcos quer dizer uma palavrinha, que ele levantou a mão, ou se ele levantou por outra razão, eu estou falando do Marcos Mendes ali. Está certo, Rubem? É isso que eu queria... Só vou fazer uma consideração sobre a questão do teto de gasto. Não existe mágica, não é porque você criou um teto de gasto, você vai passar a obedecer esse teto de gasto num contexto em que mais de 80% da despesa do governo federal é rígida e cresce acima da inflação. O teto de gasto foi criado justamente para gerar esse conflito distributivo, demonstrar o que está acontecendo, conter expansões de determinadas despesas, como, por exemplo, a cor de pagamento e explicitar a necessidade da reforma da Previdência e de reformas sucessivas. Desde o começo, quando a gente propôs o teto de gasto, fomos explíptos dizendo que sem reforma da Previdência não damos nem o primeiro passo. A reforma da Previdência é o primeiro passo e uma sequência de outras reformas não tem que ser feita. O fato de inexistir o teto do gasto não resolve o problema, porque aí é que vai continuar. Você tem que dar armação à trajetória futura esperada e trabalhar para cancelar. Perfeito. Só para concluir, no dia a dia de fazer política econômica, nós estamos todo dia segurando despesas dizendo que não dá porque não cabe no teto. Nós estamos reduzindo subsídio. estamos reduzindo subsídio implícito, subsídio creditício, fazendo uma série de medidas, comendo despesas que já não deveriam existir, inclusive reduzindo as desonerações tributárias que pesam no teto do gasto, porque conta com uma despesa de aporte do Tesouro, nessa direção. E com relação à sua afirmação de que o governo não está fazendo nada para viabilizar as concessões, eu não concordo. Eu acho que as coisas estão andando com todas as dificuldades que existem no Brasil de judicialização, etc. Mas estão andando na direção correta. Não, tudo bem. Eu esqueço, tiro a concessão que a gente vai tratar delas à tarde, não é tão relevante para o meu ponto. Meu ponto é só o seguinte, você está certíssimo, está tudo certíssimo. O que eu estou dizendo, eu estou olhando mais para a dificuldade da comunicação desse assunto, que no dia... Não é fácil, eu sei que não é fácil. É que no dia a dia do governo, você acaba se concentrando numa tarefa, fica nela e você... E se perde, porque não é fácil ter isso sempre bem comunicado e azeitado, se perde a explicação do porquê aquilo é tão importante. Aí você fica só em cima de fazer o ajuste, faz o ajuste, faz o ajuste e aquilo, obviamente, vira logo impopular. As pessoas se esquecem ou não percebem que aquilo é a única saída, que é para o bem do país, por isso, por isso, por aquilo. Entendeu? É só isso. Não adianta só, como eu vejo o governo comunicar, de chegar e dizer o seguinte, não, nós estamos fazendo isso, a reforma da Previdência, porque é a única saída para o bem do país. Ponto. O sujeito olha e duvida muito disso. No dia a dia, da discussão no Congresso, das partes afetadas, eu acho que a comunicação tem de ir além de simplesmente dizer isso é bom para o país, vamos fazer. O sujeito olha e diz, espera aí, a despesa da Previdência só pega os mais pobres, só pega, aí vem o outro lado. Como é que isso é bom para o país? Entende? Eu só estou falando da comunicação. E eu sei, eu vivi no governo a vida inteira, eu sei como é difícil fazer isso, de vender esse peixe. E é isso que é a razão da dificuldade de fazer as coisas que precisam ser feitas no dia a dia. eu não estou criticando no sentido de dizer que não deve fazer, eu só estou dizendo o seguinte, quanto melhor comunicar, e isso aqui, no fundo, é um elemento que serve para comunicar, ajuda nesse processo que eu estou dizendo, porque você trouxe um ingrediente com uma sofisticação técnica mostrando isso aí, eu só estou dizendo o seguinte, essas coisas precisam ser mais discutidas para que você possa demonstrar para a sociedade que nós estamos em uma encruzilhada, isso aí se chama encruzilhada fiscal, é o apagão fiscal. Raul, você me permite corroborar um ponto apenas do que você disse? Só um? Poxa, eu pensei que... Eu corroboro todos de coração e de mente, mas o tempo só me permite corroborar um. Haverá ainda uma pequena possibilidade de ajuste na questão do salário mínimo. Essa regra que corrige o salário mínimo pelo PIB, ela é macroeconomicamente difícil de ser suportada. E para entender isso claramente, imagina o seguinte, eu tenho, vocês sabem, PIB de dois anos atrás, eu tenho um indivíduo, mora numa ilha, colhe uma maçã através de uma firma que ele tem e essa maçã que ele come é o consumo dele, é o PIB e é o salário dele. A este indivíduo, eu acresço um segundo e vai para essa ilha numa outra árvore, colhe uma maçã através da sua própria firma, consome essa maçã e agora eu tenho o PIB, que era uma maçã da ilha, passa a ser duas maçãs. Cada um tinha um salário de uma maçã. Aí vem um desavisado e cria uma regra dizendo, os salários nesta ilha crescerão pelo PIB. O que acontece? O salário do primeiro indivíduo de uma maçã pula para duas maçãs. O salário do segundo indivíduo de uma maçã pula para duas maçãs. Dois mais dois, quatro. Mas quantas maçãs a ilha tem? Um produz um, outro produz outra. Duas. Então, não é possível essa regra. O que a gente tem que fazer é subtrair do 100% de aumento do PIB, que foi de uma para duas maçãs, 100% do crescimento populacional, que foi de um para dois indivíduos. Portanto, a correção pelo menos deveria ser pela renda per capita. Nós mensuramos o valor dessa diferença pela regra atual e observem que a regra atual só coloca o PIB quando positivo, quando negativo não, em função da cláusula sétima da Constituição que não permite correção para baixo do salário mínimo. Mas deu R$ 45 bilhões a diferença entre o que nós teríamos de despesa hoje em dia com os assalariados de um salário mínimo mais o benefício do desemprego mais o benefício de prestação continuada, R$ 45 bilhões. Se nós, ao invés de termos a regra que começou lá em 2007 e foi instituída em lei 2009, nós tivéssemos uma regra com base no PIB per capita e que também colocasse o PIB quando ele cai. R$ 45 bilhões. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Infelizmente, o tempo não pode mais continuar. Infelizmente, não dá mais. Já passou.